E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Janeiro terminando como um dos mais chuvosos dos últimos tempos e fevereiro começando também com chuva. Estamos aí neste 31 de janeiro com chuva a qualquer momento por todo o estado de São Paulo. Pode chover nas praias, na capital, na grande São Paulo, no interior do estado. Choveu na noite, na madrugada e tivemos aí um pequeno refresco, mas vem com tudo o clima abafado. 30 graus na capital, no litoral também, no interior do estado até 32, mas a sensação térmica passa em muito disso. Isso colabora com uma alta pressão, com uma baixa pressão, aliás, que está sobre o Paraguai, na formação de outras instabilidades sobre o estado. Então, é guarda-chuvas à mão e precaução, porque pode ter rajada de vento, queda de granizo, principalmente no interior do estado. Tempo instável, chuva, guarda-chuvas à mão, minha gente. E clima abafado, hein? Grande abraço a todos! O Homem do Tempo